Fala galera, o que fala no Bane? Que saiu de mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série de Ark Supermods, rapaziada. Seguinte, meus amigos, no vídeo passado a gente domou o grifozinho que tá ali dentro. Inclusive tá na Pokébola, eu tô com medo de ter perdido ele. Deixa eu soltar ele aqui. Beleza, não perdi. E galera, o seguinte, eu pesquisei como é que doma o Ceratossauro. Agora possivelmente a gente consiga domar ele. Eu pesquisei porque eu fiquei triste porque a gente não tinha conseguido domar naquele vídeo. Falei, rapaz, não é possível que alguém não tenha feito algum videozinho, cara, e eu achei. Então, a gente vai domar um hoje. O Matheus Selvagem, que eu fiz algumas alterações no Speed do Selvagens pra ver se vai funcionar, já que não tá funcionando o config de Speed de voador. A config existe, mas ela não tá funcionando, rapaziada. A config que tem lá. Teoricamente, era pra ela estar funcionando, mas ela não está. É, e pelo visto, nem a que eu coloquei tá funcionando. Infelizmente, mas tá bom. Agora eu caço um Ceratossauro aí pra gente fingir que tá tudo bem. Ah, não quero saber de pinteiro mais não, né? Não tem nem pra que eu tô olhando isso. Agora eu tenho um grifo. Apesar do grifozão tá todo bugado, né? A skin do grifo tá todo bugada, rapaziada. Mas é isso, eles têm que arrumar, né? Por isso que possivelmente eles não... Eles tão retra... Retrabalhando ela, ó. Tá bugando bastante a crista dele, principalmente. Subiu de nível. Nem se compensa com a gente upar melee nesse bicho, viu? Ela é muito baixa, galera. Rapaz, aquele Parassauro tem... Três filhos, cara? Que que é isso, mano? Rapaz, esse daqui vai ter que trabalhar muito na vida. O bicho tem três filhos, mano. Que absurdo. Pô, cadê o Ceratossauro, galera? Olha, tem um ali. Level 15. Deixa eu matar isso. Ih, tem dois! Tem dois! Level 25. Vai morrer os dois. Vai morrer os dois. O que eu tô mandando de queda? Ué, eu não matei ele, não? É, vou para esse caminho, né? Caraca, eles são inteligentes, velho. Tão dando a volta na montanha pra subir aqui. Oi, 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 oi. Nossa Senhora! Triscou a trave. Vamos Primeiro a gente tem que matar ele, galera E quando a gente matar ele vai dropar Esse chifre louco aí, ó Com esse chifre louco a gente vai fazer um feromônio Um feromônio Beleza Acredito que esse feromônio Se eu não tiver maluco, ele usa 13 Cadê o nome? Acho que ele leva 60 Exatamente Hemoglobina Esse bagulho doido aqui, ó Seja 10 10 narcóticos E 15 blood pack Eu não sei exatamente quantos que dá Ah, eu tenho que usar o teleporte, né, galera A gente tem um tempo que a gente tá falando isso Gram pod Mid wipe Egg collector também Eu coloquei É um mod de egg collector, galera Bom também Deixa eu confirmar aqui Se eu não acho o teleporte Vai aqui Ice block Caixa de ovo Acondicionado Reflar Caraca, nada do teleporte, galera Tô ficando preocupado Opa, peraí Peraí Acho que isso aqui tem a ver com o teleporte Tá, esse daqui mesmo Precisa de black pill Esse aqui é o track Como se fosse o track E esse aqui é o controle Beleza Vou precisar de metal Eletrônico, óleo E black pill No geral Pra fazer os teleportes Cara, isso eu tenho um ceratossauro aqui Não tô maluco Cara, isso eu tenho um bicho diferente aí De qualquer forma Vou lá na base Fazer o O feromônio E era bom a gente matar umas Trilobite aqui, mano Matar umas Trilobite aqui Pra formar o A black pill Vai ser essencial Apesar de que eu não lembro Se ela dá Mas acho que dá sim Porque a gente tem Vambora, vambora Tem que dar tempo De tomar um ceratossauro Ainda Primeiro tem que achar ele também, né Vou deixar o TP Pra depois, galera Senão a gente vai perder muito tempo Ó, tem um aqui, ó Ele é um? Nossa, rapaz Os gráficos de Dino Tá muito mal renderizado, galera Achei que um Triker Era um ceratossauro Mano, que loucura Tô sendo chamado de velho Nos comentários Nesse momento Beleza, peguei Emu Globinho Peguei Emu Precisa de Coisa de sangue É Globinho 10 raids 10 raids 10 raids 10 raids 10 raids 10 raids Caraca, tem que ficar com o inventário aberto ainda Deixa eu ver se eu não tenho um Black Pill aqui Com quase certeza que eu peguei Ixi, peguei não Provavelmente é pegado Então ele não dropa A gente estava equivocado Lascou Estávamos equivocados Vamos ter um certo trabalho Pra fazer TP aqui, hein Ok, falta 3 Rapaz, o personagem vai passar mal Beleza Ok, deu pra fazer 1 Não sei se é o suficiente Iremos descobrir Porém, galera Agora que eu lembrei de um detalhe A gente vai ter que tomar um esteguinho Antes, cara Por que, rapaziada? A gente tem que tankar ele Então Vamos ver se a gente acha um esteguinho Nesse vídeo de agora E pro próximo a gente ir atrás dele Vou pegar meu Joe Barry Aqui Tem narcótica aí Até no meu inventário Vai, esponou um espino na minha cara Branco ainda Level 10 Tá Bora atrás do esteguinho E quebra A gente vai procurando Ceratossauro também Aqui Level 20 Ó, tem esteguinhos ali Level 55 Level 15 Tartaruguinha também serve, galera Não é um má bicho Mas eu acho que o esteguinho serve bem, mano O esteguinho tem defesa muito boa Mas A vida não tá me deixando usar estegu Quase não tá tendo estegu na minha tela Faz muita árvore, hein Vou mentir não Não sei nem onde eu tô Agora eu sei O que que é isso aqui? Um Teresino Vamos ver a tartaruguinha Level 20 O Islândia tá um pouquinho difícil de espanar Uma bicha level alta ainda, né, galera? Por mais que a gente tenha feito as configurações lá Não tá legal não, mano Tá meio puxadinho Os elefantes dentro da água, mano Que loucura Tem tartaruga aqui Duas ali, ó 10 45 Tornar do Islândia é muito complicado, cara E o pior de tudo Você não consegue ver os bichos no meio dessa selva, mano Igual conseguindo ver no outro nitidamente Os bichos aqui ficam meio Com uma nitidez meio Abafada E eu já sou cego, né? Daí Adiciona... Ixi, lagou? Lagou É Caraca Lascou, rapaziada Galera O servidor tinha caído E agora Apareceu esse juvenil Ceratossauro Aqui, rapaziada Apareceu um ceratossauro Na verdade Tinha no vídeo passado Na primeira parte do vídeo Vamos ver se eu vou conseguir pegar ele na pocket Não, tem que tirar ele da água Tem que tirar ele da água Olha lá Lá onde estavam aqueles dois Que eu matei primeiramente Ele estava, galera Só que eu não tinha visto Vou pegar você na pokebola Vai, rápido, bicho Grifo Tá, de qualquer forma A gente já tem o ceratossauro Mas não é o que eu quero, galera Eu quero um leve mais alto Eu vou procurar o Stega ainda Pra gente continuar Rapaziada Tem esse trackzada aqui Eu cacei Stega Eu não achei um Stega em lugar nenhum, rapaziada Infelizmente Procurei Carbonemes Achei esse track level 115 Caraca, eu vi o grifo 125 Eu achei que era eles Ih Então vamos de trackzada Que aí a gente tenta fazer o ceratossauro Bater só na frente dele Eu acho que é melhor do que a gente ficar tentando achar Ai, 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 ai Ai, 115 vai me amassar, vai me amassar Vai me amassar Ai, vai me amassar Olha o bicho vindo, velho Ui É bom tu voltar Tu vai cair dentro da água Tem um leve... Ai, meu Deus do céu, cara Por quê, cara Por que que eu ainda falei, cara Ah, esse aqui já morreu, galera Caraca, eu não tenho sorte, né, rapaziada Caraca, eu não tenho um time fácil na minha vida, cara Eu queria um time fácil uma vez na minha vida, cara Tem um leve 85 ali, mas eu vou passar, rapaziada Não vou querer, não Tá, essa carbonemus aqui vai ser level 1000 Não vai? É, quase Faltou um pouquinho pra ela ser level 1000 Oh, shit Como assim tem uma carbonemus me travando aqui do nada? Eita, olha o que tem aqui, cara O que que é isso? É o jacaré brabo? É o denosuchos? Caraca Rapaziada, não tá spawnando o estego nem que me pague, velho Eu andei toda essa parte do sul aqui E não vi o estego, galera Não vou mentir, não Não sei porquê Não era pra estar assim Que eu não mexi em nada de configuração Beleza Tá, pra ali já não vai ser, galera Ali já é bicho dos Dali dos carnivores Não adianta a gente ir muito pra lá Caraca, vou ter que dar mais um pause, rapaziada Pior que Se a gente pegar um para, você resolve, mano Mas eu não queria Já meteu logo um para, você já é de cara, assim, mano A gente não tem nada ainda Vou pegar logo um para, você que teoricamente é um dino bem Bem endgame, assim não vai Sei lá, acho que vai ficar estranho Paracizado aqui O servidor caiu, tá, rapaziada Inclusive eu não tenho nenhum feromônio mais Eu perdi Ele desfez Porque o servidor deu um rollbackzinho Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu espalho muito bicho herbivo Deixa eu dar uma estudada Uma base aqui Tá tão estraga aqui, cara Me salva Tá 65, aí não adianta Tinha um 85 lá, galera Caraca Rapaziada, teremos mais outra chance O servidor caiu, né Voltamos aqui Deu aquele rollback Mas ainda bem que não perdemos o ceratossauro Se tiver alguém jogando, galera Quando começar a cair assim Recomendo fortemente que você Evite Fazer coisas importantes, galera Cara Cara, o pior é que tá com essa parada de linkar E eu não gosto disso, mano Era pra ter dado certo aqui essa trap Mas aí ele resolveu linkar E trollou tudo, mano Vou fazer trap Pra evitar da gente Correr o risco A gente já Correu uma vez Na verdade Aconteceu o que já aconteceu uma vez Nem correu o risco, né, mano Deixa eu ver se vai dar Eita Não funcionou Ai, 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 ai Tá, eu consigo tancar Ai, 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 ai Tu leva mais baixo Eu consigo tancar Tá bom Que tu cair, né, bicho Caiu Beleza Tá Esse daqui tem dois ciote Você tá, inclusive, seguindo ele Será que você quer me matar ainda, mano? Eu sou legal, mano Mas já que você quer vir Nós vai... Ai Já que você quer vir Nós vai brigar Já que você quer vir Nós vai brigar 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 Tá, as criançada Foi tudo embora Não era a intenção, criançada Mas fazer o que, né? Beleza Ahn Colocar as barrels Ele vai demorar um cadinho, né, galera? Não tem sedativo, infelizmente Será que foi antes do... Ah, foi antes do eu pegar as barrels, mano Vocês acreditam nisso, mano? Até nisso a gente dá azar, mano Beleza Vamos ver quanto vai demorar Vai demorar Não vai demorar muito, não Beleza Fecha Eu vou aguardar, rapaziada Beleza, rapaziada Vai domar Tava aguardando Torcer pra vir com vida alta, né, rapaziada Que a gente vai precisar Falta baixar só mais essa Eu acho que ele vai domar Beleza Tá aí Domadinho 2,5 de vida Vou botar na posquebola Cheat save O ouro Só pra salvar, né Pra não correr o island e perder ele E, rapaziada, o seguinte Nosso vídeo é ficando por aqui No próximo vídeo A gente caça um ceratossal No level alto E vou te falar a verdade, hein Tá difícil de a gente achar O level do giro Tá pesado, rapaziada Tá meio complicado Mas é isso Deixa aquele like Se não for isso Se inscreva Valeu Falou E fui 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 Fui